O que se repete há cinco anos e, portanto, creio que, ou espero que se repita por muito mais tempo, porque nos traz uma visão muito diferente, uma forma muito diferente de discutirmos assuntos que são da ordem do dia e que nos implicam a todos e, como veremos, desde as nossas ações individuais até às nossas responsabilidades coletivas, organizadas em Estados, organizadas em associações, etc. Confesso-vos que tinha preparado justamente porque não sabia que havia esta tradução simultânea à minha apresentação em inglês, no sentido de conseguir promover o debate com os restantes oradores e, portanto, se por acaso tiver que parar um bocadinho para pensar nos termos, pode acontecer porque me preparei sobretudo, alguns termos são difíceis de traduzir imediatamente para português. Ora bem, a intenção da minha intervenção é explicar um pouco, tentar um pouco operacionalizar aquilo que significa ou que pode significar este conceito da Casa Comum da Humanidade. O Paulo Magalhães explicou-nos o quão visionário, o quão utópico, o quão difícil é operacionalizar ou criar um conceito jurídico da Casa Comum da Humanidade. Por hipótese, imaginem que o conceito está criado. Por hipótese, imaginem que o Paulo consegue implementar esta ideia visionária do Paulo e todas as pessoas que estão a apoiá-lo neste momento e que é uma realidade. Como é que nós operacionalizamos? Como é que nós conseguimos garantir que este conceito jurídico, depois, na prática, todos nós conhecemos tantas leis que valem de zero pela nossa incapacidade de fiscalização, pela nossa incapacidade de controle e de certificação da sua aplicação e, portanto, como é que nós traduzimos e associamos a este conceito jurídico uma forma de nos responsabilizar a todos. E a minha apresentação cinge-se um pouco a essa tentativa de usar indicadores, que é um bocadinho a minha área de investigação, usar os números, usar a forma de nós medirmos, avaliarmos qualitativamente, quantitativamente a realidade que nos rodeia, como é que nós conseguimos utilizar os indicadores e novas formas de avaliação para operacionalizar este conceito de casa comum da humanidade e responsabilizar todos neste novo conceito jurídico. Portanto, começaria um pouco e muito rapidamente, já falámos muito de manhã sobre as pressões cada vez maiores que exercemos sobre o planeta Terra. Todos nós, creio que temos noções destas pressões. Vou tentar ser mais breve neste ponto. E porquê é que precisamos de indicadores? Eu sou uma defensora de indicadores, mas sou, provavelmente, uma das pessoas que mais os critico. Mais os critico na forma que, muitas vezes, eles são utilizados, sobretudo pelos decisores políticos mais importantes. E vamos ver que uma das minhas principais críticas dirige-se para um dos indicadores que nos mortaliza a todos, que é o PIB, o Produto Interno Bruto e, portanto, aquele que gera todas as decisões políticas a nível mundial. E tentar perceber, sobretudo, porque percebemos que é muito complexo organizar, criar um sistema de indicadores que avalie este sistema terrestre intangível. E nós, apenas aquilo que nos propomos é, pelo menos, definir princípios daqueles que temos que ter a certeza que devem estar incluídos quando criarmos esse sistema de avaliação. E, portanto, como veremos, são princípios que não são novos, já são aplicados em muitos outros indicadores individualmente, mas que trazem um desafio acrescido quando nós tentamos associar a este conceito intangível do sistema terrestre. Ora bem, sobre as pressões mundiais, a primeira é o crescimento... Não quero estar ali para... Para se tivera, para se tivera... Sim. O primeiro é, claramente, o facto de, em pouco mais de 60 anos, termos triplicado a população mundial e continuarmos esta tendência ascendente, sobretudo, com a expectativa de nos tornarmos quase 9 mil milhões de habitantes em 2030. E, portanto, esta pressão do crescimento da população é uma pressão que não é de todo indistinta daquilo que estamos a falar sobre a pressão que criamos no sistema terrestre. Ela é uma das principais responsáveis e, associado a isto, temos uma população que se torna cada vez mais urbana, população que se concentra cada vez mais nas cidades e, porque é que falo das cidades, já vamos perceber aqui qual o relevo das cidades neste papel que ainda não tínhamos discutido aqui no dia de hoje relativamente ao conceito de casa comum da humanidade. A população portuguesa excede este número, já somos mais de 62% a viver em cidades e esta concentração de cidades torna as cidades no foco, grande foco dos problemas que temos em termos ambientais, mas também, provavelmente, no foco de parte das soluções que devemos encontrar lá. E, se repararem, o número de megacidades, e megacidades são cidades com população equivalente à população portuguesa, portanto, são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Se compararmos e percebermos o número de megacidades ao longo dos anos, e é estimado que sejam, cheguemos às 41 megacidades em 2030, percebemos uma dificuldade que temos aqui acrescida. É que, normalmente, e já falámos da grande complexidade que é envolver os Estados a responsabilizarem-se por as partes comuns do nosso planeta. Mas as cidades nem sequer estão nas mesas das negociações, ou pelo menos em grande parte delas. As cidades não assinaram o Acordo de Paris. As cidades estiveram nas negociações da Agenda 2030, mas não assinaram a Agenda 2030. E nós, quando estamos a falar de muitas destas cidades, nós estamos a falar de cidades que têm impacto ambiental, impacto social, superior a muitos países em conjunto. E, portanto, as cidades também têm que ter, sobretudo quando nós estamos aqui a associar modelos de governação, perceber o impacto que, a nível local, temos que trabalhar para conseguir operacionalizar ou levar a instrumentos a vários níveis territoriais, a várias escalas, para preservar este bem comum. Este é um indicador que eu gosto particularmente de trazer, porque ele tenta mostrar como é que nós conseguimos passar uma mensagem que é intangível, é invisível para todos nós. E nós não conseguimos sistematicamente passar esta mensagem. E então, alguém que trabalha com indicadores teve esta ideia, vamos tentar colocar em bolas, em esferas que representem uma tonelada de emissão de CO2, aquilo que são as emissões diárias de uma mega cidade, a cidade de Nova Iorque. Isto são, e tentaram traduzir com um volume, aquilo que seriam as emissões de CO2 da cidade de Nova Iorque. Se, por um dia, imaginem, se nós quisermos imaginar uma semana, provavelmente já não veríamos Manhattan, ou eventualmente se quiserem imaginar um mês, não sei por onde é que teríamos a extensão das bolas de CO2. Isto é tornar visível algo que muitas vezes é difícil, nós não percebemos, se não tivermos indicadores que nos ajudam nesta confrontação da realidade. E nós temos muitos outros que nos assustam e que nos mostram a urgência destas pressões. Desde pressões socioeconómicas e, portanto, o turismo internacional e o crescente número de turistas a viajar pelo mundo inteiro é uma pressão adicional às questões ambientais, o Porto é bem reflexo disso. O consumo de fertilizantes, o crescimento da população que já vos falei, o crescimento do consumo de energia primária, bem como em questões ambientais, o crescente, as emissões de CO2, de dióxido de carbono, a degradação e a de florestação, a degradação da biodiversidade, a acidificação dos oceanos, são tudo variáveis que nos mostram que não estamos a conseguir inverter os problemas ambientais, apesar de quê? Apesar de todos os sistemas de informação que montámos até hoje, apesar de todos os conhecimentos científicos que temos sobre os problemas que enfrentamos, apesar de todos os acordos internacionais que conseguimos estabelecer até hoje, e reparem que pelo menos desde 1960 estamos despertos para estes problemas e ainda somos incapazes, incapazes de inverter todos estes processos de crescente consequências sobre este bem comum que nos afeta a todos. E, portanto, a mensagem não passa, nós não conseguimos perceber como mudar, a proposta deste novo sistema jurídico pode passar por ser uma solução. E porquê é que nós precisamos, então, de indicadores? Porquê é que os indicadores são importantes quando já vivemos rodeados por eles? Podem dizer que nós temos tantos indicadores, precisamos de mais? Provavelmente precisamos de uma forma diferente de os trabalhar. E, provavelmente, se calhar não precisamos de mais, mas reparem que os indicadores têm não só esta capacidade de nos fazer agir, nós sabemos que temos febre, consoante um termómetro nos indica a gravidade da nossa, ou a temperatura que podemos ter que tomar um medicamento ou não, a mesma coisa, ou seja, ajuda-nos a ter uma ação instrumental, uma ação para corrigir ou para perceber, atuar sobre aquele indicador. Mas eles também nos servem para debater problemas, para nos compreender a realidade, uma forma conceptual de nos alterar a nossa percepção da realidade. Nós nem sequer conseguimos imaginar que o ar tinha peso até ao século XVII. E nós hoje sabemos, com Galileu Galilei, que o ar tem peso. Nós hoje sabemos não só que o ar tem peso, como monitorizamos em tempo real todas as partículas que compõem o ar. Toda a poluição do ar é hoje uma das nossas preocupações ambientais principais. E, portanto, a forma de nós operacionalizarmos esta realidade, que é muitas vezes invisível, pode ser feita através dos indicadores, que também depois têm este uso político, simbólico, quase que muitas vezes manipulador, de nos levar a percepcionar uma realidade através desta informação. Não conseguem ver, mas isto é só um pequenino exemplo da quantidade de indicadores ou índices, que são indicadores mais agregados, que têm sido criados ao longo dos últimos anos para avaliar a sustentabilidade. Uns sobre uma forma mais económica, como o Genuine Progress Indicator, que tenta, pelo menos, destronar o PIB. Outros mais numa vertente ambiental, como a pegada ecológica, outros numa vertente social, outros numa vertente mais integradora. Mas falta de indicadores ou sistemas de avaliação nós não temos. Qual é o nosso principal problema? Falta de consenso? Não conseguimos sequer perceber qual o principal forma, ou qual aquele indicador que nos deve valizar, mas, seguramente, temos, pelo menos hoje, o assumir de compromissos, de objetivos e de indicadores que nos devem avaliar e medir estes objetivos. Dentro da União Europeia, e estes são os 17 objetivos da Agenda 2030, que foram assumidos em 2015, inclusive por Portugal e por todos os países, a União Europeia reformulou todos os seus indicadores em um momento sustentável para conseguir conciliar com este sistema de indicadores. Qual é o problema deste sistema de indicadores? E já vos vou mostrar a seguir, provavelmente, um indício desse problema. O problema é que eles não nos dão prioridade nenhuma, todos são importantes, todos temos que agir e não nos dão limiares, thresholds, não nos dizem a partir daqui estamos a correr um risco sério e não nos dizem não podemos sequer ultrapassar este valor. Estes indicadores não nos assumem com frontalidade estes valores. Vejam, e como é que nós, por exemplo, conseguimos daqueles 17, indicadores, objetivos 269 indicadores, como é que nós conseguimos fazer sentido daquele todo? Como é que nós sabemos se estamos mesmo a tornar-nos ou não mais sustentáveis? Vejam este exemplo, que por todos vós pode ser verificado, a União Europeia tem um site, o Eurostat, que é a entidade oficial das estatísticas europeias, tem um site que monitoriza em termos individuais, Portugal e todos os Estados-membros da União Europeia, e em termos coletivos, aquilo que a Europa está a fazer para cumprir aqueles 17 objetivos que o desenvolvimento sustentável. E monitoriza, por forma muito simples, muito intuitiva, todo o cumprimento desses objetivos. Vou-vos convidar a ver esta plataforma online, interativa, e tentem descobrir um, que vos indica que nós estamos na zona vermelha, que a União Europeia tem tendencialmente, não estará na parte verde, mas estará na zona vermelha. Dos 17, talvez encontrem dois. Todos os outros estão a apontar para a parte verde. Todos os outros, vejam este, consumo e produção responsáveis. Tudo aquilo que é o consumo sustentável, tudo aquilo que a pegada ecológica diz que nós não fazemos. Se consultarem o site da União Europeia, vão ver que nós estamos no caminho certo. O caminho certo significa estar a reduzir, mas leva-nos em erro, induz-nos em erro, a percepção de que estamos todos a melhorar, estamos todos a conseguir cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável. Mas estaremos a conseguir que a Terra se torne mais sustentável? Essa é a questão que nós, para a qual nós sabemos que a resposta é negativa. E, portanto, o que é que nós precisamos, verdadeiramente, de perceber como é que nós conseguimos tornar tangível este sistema intangível, operacionalizá-lo, e os limites do planeta permitiram-nos compreendê-lo de uma forma científica muito melhor e como tornar esta complexidade deste sistema de processos bioquímicos físicos em medidas tangíveis e como é que nós depois conseguimos medir e avaliar aquilo que cada país, aquilo que cada um de nós contribui para esse sistema, para esse estado favorável que nós queremos manter. O que nós queremos é algo deste género, ou seja, criar um sistema sistema que nos permite avaliar de que forma é que os países são. Este é aquilo que é traduzido pela pegada ecológica e que mede a pegada ecológica de um país com a sua biocapacidade, confronta a parte positiva com a parte negativa da pressão do país. E aquilo que consegue categorizar é aqueles países que são os credores de biocapacidade e os que são devedores de biocapacidade, estão em crédito com a natureza, estão a roubar à natureza aquilo que só deveriam usar mais tarde. E vocês percebem que com esta analogia de devedores-creadores, nós temos um mapa essencialmente vermelho. Ele era essencialmente verde nos anos 60 e agora está essencialmente vermelho. Só por curiosidade, Portugal já era vermelho em 1960. Nos anos 60, Portugal já estava em dívida com a pegada ecológica. Mas criando este sistema de contabilização, nós precisamos de princípios que nos orientem. Como é que nós vamos encontrar estes indicadores se já tantos se preocuparam com essa questão? De que forma conseguimos encontrar as melhores formas de avaliar o Estado terrestre? E estes princípios foram sobretudo trabalhados com o objetivo de pensar na Casa Comuna da Humanidade, com os meus colegas da Universidade de Siena e da Global Footprint Network. E eu vou passar muito brevemente por eles, mas só para vos fazer refletir na importância de os considerarmos quando estamos a falar de indicadores, que muitas vezes não o fazemos intuitivamente. Esta é provavelmente aquela mais fácil. Já percebemos que não podemos olhar para esta realidade de uma forma muito compartimentalizada, temos que olhar para uma forma sistémica, olhar para um todo que é muito complexo de compreender. E esta, vou passar esta parte à frente, eu acho que é fácil nós percebermos que não podemos olhar só para uma parte do carro. Nós não funcionamos com um carro só com rodas. Nós precisamos das rodas, precisamos do motor, precisamos de tudo o resto. E portanto, é deste todo complexo que nós estamos a falar e não olhar apenas para o PIB, ou para a dívida pública, ou para o emprego, ou mesmo para as desigualdades sociais. Precisamos de olhar para um todo complexo. E por isso mesmo nós sentimos que ainda não temos ferramentas capazes de ter este todo complexo. Vejam, neste simples gráfico, a confusão que é falar de sustentabilidade. O que é que muito rapidamente temos aqui? O índice de desenvolvimento humano nesta barra de baixo e portanto, o que nós queremos é que os países atinjam o máximo possível este indicador para que signifique que estamos a criar riquezas, estamos a gerar condições de saúde e a gerar educação. É sobretudo aquilo que mede este índice. À medida que os países se desenvolvem, nós vamos percebendo outra coisa, que eles vão subindo aqui nesta variável que está aqui a ser medida. Ou seja, esta variável é a pegada ecológica, o impacto que tem nos recursos naturais. O que é que nós percebemos? À medida que os países se desenvolvem, o seu impacto nos recursos naturais também aumenta. Em todos eles conseguimos aquilo que nós poderíamos chamar de desenvolvimento sustentável era o mínimo de satisfação de 0.8 num índice que vai até 1 do índice de desenvolvimento humano e respeitando a biocapacidade do sistema da terra. Conseguimos ver aqui algum país naquilo que poderia ser o nosso conceito de sustentabilidade com estes dois indicadores? Não conseguimos. Na versão mais recente conseguimos encontrar três. Um deles é Cuba, Honduras e não me lembro o terceiro. Mas depois podemos questionar e Cuba é um país que nos podemos perceber pelo menos em termos de direitos humanos sustentável? Enfim, mas isto leva-nos a perceber que falar de sustentabilidade não é fácil. Colocar os países todos naquela zona verde que queremos é mais difícil ainda. E esta é uma forma de nós podermos operacionalizar este conceito complexo. Estes são os nove sistemas as componentes deste sistema complexo. Os cientistas disseram que com estes nove limites nós conseguimos pelo menos perceber as condições favoráveis que nós devíamos manter. Se a estes nove limites nós associarmos um indicador um limite que nos permite não podemos passar dali temos que perceber formas de como agregar este todo como corresponsabilizar os Estados a manter este todo e por exemplo naquilo que é muito difícil de desagregar como a acidificação dos oceanos quanto é que a cidade do Porto contribui para acidificar os oceanos? Vocês sabem? Já pensaram sobre isso? Quanto é que nós contribuímos para acidificar os oceanos? São coisas tão complexas e indivisíveis que este sistema pode permitir aferir isso. Por um lado e vou passar ao gráfico precisamos de deixar de olhar para indicadores relativos percentagens produtividades eficiências estou muito atrasada mas estou a 3 minutos para indicadores absolutos porque os indicadores relativos são importantes por exemplo a energia a eficiência energética de um edifício é importante é importante que ele seja eficiente energeticamente mas isso não significa que nós vamos consumir menos energia no final ele pode ser eficiente energeticamente e nós consumirmos mais energia ainda a mesma coisa para as emissões de dióxido de carbono se vocês repararem aqui o país que sobe abruptamente e se torna o emissor em termos absolutos número 1 é a China num curtíssimo espaço de tempo supera os Estados Unidos supera a Europa e a Índia já estava sempre acima num curto espaço de tempo a China torna-se o emissor absoluto número 1 em termos de CO2 de emissões de CO2 mas em termos relativos ou seja considerando a população chinesa os Estados Unidos já passam a China e já são o emissor número 1 em termos relativos mas os dados em absoluto porque a Terra é absoluta porque a Terra também é finita nós temos que os considerar neste sistema de contabilização depois obviamente considerar as questões de longo prazo que não são novas para nós no conceito de sustentabilidade considerar e atuar sobre as causas e não sobre os sintomas e é aqui que nós temos sobretudo muita dificuldade em perceber e priorizar aquilo que é realmente importante esta é uma forma muito interessante de nós tentarmos dar prioridades aos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas nós não conseguimos atingir os objetivos da sociedade ou económicos se não tivermos os objetivos da biosfera ou os objetivos ambientais equilibrados mantidos alcançados por outro lado e este é um dos focos que eu queria e estou mesmo a passar o meu tempo porque é que nós devemos também focar não na produção não nas emissões de CO2 dos países que vos disse há pouco que é aquilo que cada país produz mas devemos nos olhar para o consumo para indicadores que nos reflitam o consumo este é um mapa distorcido onde são consumidos brinquedos no mundo e vocês veem não existe a África ali a África é uma língua não existe quase a América do Sul existem quase dois grandes aglomerados a América do Norte e a Europa Portugal aliás aparece maior que Espanha o que é fantástico nós consumimos mais brinquedos que Espanha o que este gráfico nos diz e onde é que estes brinquedos são produzidos nós que consumimos produzimos o impacto ambiental onde consumimos mas o impacto real é onde ele é produzido e onde é que os brinquedos são produzidos Portugal desaparece África ainda desaparece mais e de repente aparece-nos aqui um novo país a China ou pelo menos a Ásia ali a termos um novo mundo onde são produzidos os brinquedos e portanto onde são produzidos é importante onde são consumidos e a pressão que nós exercemos quando consumimos ainda é mais importante e temos que a considerar nós não consideramos com o PIB nós não consideramos com outros indicadores esta é uma diferença só para perceberem muito rapidamente e depois concluo a China que é em termos como vos disse há pouco isto são as emissões de CO2 da China o traço contínuo é as emissões daquilo que a China produz e portanto aquilo que consta dos relatórios para depois as acordos do clima é aquilo que cada país emite em termos de produção mas aquilo que cada país depois emite pelo consumo que exerce reparem na China é menor e este traço atrassejado é aquilo que representa as emissões de CO2 por parte do consumo feito na China mas já não é a mesma coisa quer nos Estados Unidos quer na Europa as emissões de CO2 que são refletidas por via do consumo são superiores ou seja as metas para a União Europeia e para os Estados Unidos para o acordo do clima deviam ainda ser mais ambiciosas porque não deviam ter apenas em conta aquilo que é produzido mas aquilo que a sua população consome e produz portanto temos decisões complexas a tomar e com estes dois últimos princípios eu termino são decisões éticas complexas de quem tem a responsabilidade histórica nas emissões quem tem a responsabilidade histórica sobretudo nesta destruição do planeta Terra e nós percebemos aqui que se considerarmos esta responsabilidade histórica os dados também são muito distintos é a China em termos absolutos que aparece ali a vermelha quase desaparece consideradas emissões desde 1700 por exemplo e reparamos também estas são as desigualdades económicas dadas pelo que é o coeficiente de Gini mas sobretudo estas são as desigualdades desculpe eram as desigualdades ambientais que nós não controlamos e que tem a ver com a distribuição dos biomas tem a ver com a distribuição das florestas tem a ver com a distribuição da componente ambiental que também ela é desigual geograficamente portanto há aqui uma componente ética geográfica temporal que tem que ser tida em conta nestes sistemas de avaliação e depois nenhum sistema de avaliação nenhum sistema jurídico é capaz de se desfigurar se não tivermos um sistema de governação se não tivermos instituições fortes capazes de atuar e fazer valer esse sistema e portanto sobretudo termino com um conjunto de perguntas e não com respostas nós temos princípios desafiadores que nos levam metodologicamente e cientificamente a perceber que é uma tarefa gigantesca criar este sistema de avaliação é uma tarefa ainda mais gigantesca de construir este conceito jurídico ou talvez não o Paulo pode destronar esta minha opinião como é que nós conseguimos agregar toda esta complexidade a esta informação considerar estes princípios éticos considerar as questões de como é que nós vamos gerar depois sistemas de incentivos e perceber qual é o país que está a prejudicar o sistema terrestre e que tem que pagar para o restaurar ou que tem que pagar pelas suas ações e que país é que vai aceitar estas condições e portanto todas isto são sobretudo questões que estão a ser trabalhadas a ser discutidas e cujos vossos contributos serão muito bem-vindos peço imensa desculpa de ter superado o meu tempo vossos Legenda Adriana Zanotto